E um universitário de 30 anos de idade foi encontrado morto em um alojamento da Universidade Federal de Viçosa, isto foi no último sábado. Segundo a UFV, Anderson de Souza Medeiros foi encontrado por vigilantes em uma das moradias depois de alunos notarem a ausência dele. Segundo a Polícia Militar, próximo à porta do quarto, o mau cheiro era sentido. O quarto estava totalmente fechado e vedado com sacolas plásticas. A vítima foi encontrada deitada na cama em estado avançado de decomposição. A causa da morte ainda está sendo investigada pela Polícia Civil, ocorrência lá em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa. Infelizmente o jovem, as pessoas, os amigos procurando por ele, perceberam a falta dele quando os vigilantes foram fazer esta vistoria, perceberam ali o mau cheiro. Infelizmente o jovem já estava em avançado estágio de decomposição. E aí